E tapioca de caranguejo. Eu vou parar porque já tô ficando aqui com água na boca e eu sei que a galera aqui no estúdio ainda não tomou café, já fica todo mundo aí ansioso, né, pensando o que é que vem nessa reportagem aí. Minha gente, eu citei apenas três pratos, mas o crustáceo é o principal ingrediente em 18 pratos no Festival do Caranguejo, que acontece na Orla da Atalaia. Confira. Turistas de Brasília, o Luiz e a Silvânia até já tinham provado caranguejo, mas nunca tinham visto tanta variedade de pratos com crustáceo. Por isso, cada um foi pegando um tipo para experimentar. Eu experimentei o escondidinho com macaxeira, né, e o meu esposo experimentou o outro com mariscada, ficou bem gostoso. Eu só conheci só o caranguejo. Comer o caranguejo, quebrar, comer. Mas as iguarias, ontem, hoje eu comi agora um catado de caranguejo. Eu achei sensacional. Não nesse tipo de comer, vamos falar assim, né, nunca tinha comido. E até agora tudo o que você comeu tá aprovado? Tá aprovado, tanto que daqui a pouco eu vou pegar mais dois pratos pra comer. A segunda edição do Festival do Caranguejo começou nesta quinta-feira no estacionamento da Praia da Cinelândia, atraindo não só os turistas, mas também os sergipanos em busca de lazer e de uma boa comida. A minha primeira escolha foi a pizza de caranguejo. Foi maravilhosa, o tempero tá maravilhoso. E a gente tá pensando agora de comer um hambúrguer de caranguejo. Neste ano, o evento reúne 18 restaurantes na área conhecida pela excelência gastronômica da capital sergipana, a Passarela do Caranguejo. Ano passado nós tínhamos 12 restaurantes, agora estamos com 18 operações, cada uma com um prato, num valor único, de 25 reais, você compra o seu ticket e escolhe o restaurante que você vai ali consumir o seu prato, sendo que todos eles têm o caranguejo como estrela maior da nossa noite, do nosso evento gastronômico. Na primeira edição, o festival se notabilizou pela criatividade na criação de pratos envolvendo o caranguejo. Afinal, a iguaria sergipana permite uma versatilidade dentro da culinária, por exemplo, como a criação de um sushi de cataro de caranguejo. A combinação entre a culinária asiática e a iguaria sergipana é uma das grandes novidades do festival. É a nossa barca de caranguejo com oito peças, cinco uramaki, três rossomaki com recheio de catar de caranguejo. É um prato específico para o festival de caranguejo. E se o sushi de caranguejo vem conquistando a fama, quem já está no hall da consagração é o hambúrguer de caranguejo. No ano passado ele fez sucesso e voltou nesta edição do festival para brilhar ainda mais. O hambúrguer de caranguejo novamente, que foi sucesso, zeramos todo o estoque ano passado e trouxemos novamente. Como é que é o preparo? Dá uma dica pra gente. É o segredo do Bob Esponja, mas ele vem com maionese, alface, tomate e o caranguejo. Ele é o catarul do caranguejo e a gente tem todo um preparo para dar aquele sabor e a consistência para ele ficar no blend certinho. A feira segue até o próximo domingo e conta não só com os atrativos culinários, tem música ao vivo e parque infantil. Meu coração está batendo, como bem-se os homens ver, coração dos aflitos se foca dentro do peito, coração dos aflitos se foca dentro do peito. Isso é um ambiente para a família toda. Nós temos espaço kids, uma praça de alimentação montada aqui na Praça da Cinelândia, na Passarela do Caranguejo, na Orla de Atalaia, todos os dias, de quinta a domingo, das 17h às 23h. Difícil mesmo para quem passa pelo festival é conseguir parar de comer. Rapaz, agora eu acho que a gente vai aumentar mais um pouquinho o peso. Hum, imperdível, deu água na boca. Quero mandar um beijo grande para os meus amigos Cristiane e Marcel. Cristina e Marcel que estão com a muqueca de caranguejo. Eu vou aí, hein? Eu vou lá, hein? Eu vou lá, hein?